Oi gente, aqui é a Bruna e eu já vou compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de junho. Adivinha? Quem aprendeu a fazer é TBR. Então eu fiz a minha listinha de leituras pra junho. Foi meu primeiro mês aqui de leituras voltando pro canal. E eu falei, não, vou fazer a lista, vai ficar bonito, vai ficar show. Junho foi o mês do orgulho LGBTQIA+. E aí eu li só autores que fazem parte dessa comunidade. E também autores que são não brancos. Então o primeiro livro que eu li nesse mês foi Felix Ever After, do Case in Calendar. Esse livro, eu tô com a resenha dele aqui pra gravar, gente. Eu juro que eu vou gravar a resenha em breve. Porque esse livro, ele é impecável, assim, sabe? O Felix é um adolescente, ele é um menino negro, trans. E ele vive em Nova York, numa escola de artes. E ele desenha, ele pinta. O sonho, na verdade, dele é se apaixonar. Porque ele nunca se apaixonou. O nome dele é Felix Love, significa amor em inglês. Ele nunca se apaixonou. E aí é uma história sobre ele tentando encontrar amor, assim, digamos. E também é uma história sobre identidade. Como identidade é uma coisa muito mais fluida do que a gente imagina. Eu gostei muito, muito, muito como essa história trabalhou esses pontos. Foi muito educativo pra mim também, como uma pessoa cis, entender um pouco mais sobre como é esse processo de você se identificar. Não só quando você é uma pessoa trans, que é binária, mas uma pessoa não binária. E que talvez o processo de identidade seja muito mais longo do que a gente imagina. Como ele aborda a questão de rótulos, né? Você dar um nome pra você, você é uma pessoa cis, você é uma pessoa trans, você é uma pessoa não binária, você é uma pessoa X. Tem muita discussão sobre rótulos são bons ou não são, o quanto que eles limitam e o quanto que eles ajudam. A ideia do livro não é, ah, eu vou ensinar pessoas cis a o que é uma vivência de uma pessoa trans. Não é isso. O livro é sobre o Felix tentando encontrar amor e ser feliz. Ele passa por umas situações transfóbicas na história. Então fica um aviso de gatilho pra quem for uma pessoa trans lendo esse livro. São momentos bem fortes, assim. Mas o livro não é em torno do sofrimento dele por ser uma pessoa trans. É a busca dele pela felicidade sendo uma pessoa. Eu gostei muito do livro. Eu gostei muito, 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 muito do livro. Eu queria muito que ele fosse publicado, porque eu queria tanto que mais pessoas lessem. Mas é importante a gente procurar também autores trans, principalmente autores trans não brancos aqui do Brasil também, que possam estar procurando um meio de contar uma história muito parecida com a do Felix. Cinco estrelas, amei. Melhores do ano, sem dúvidas. Próximo livro que eu li foi You Should See Me in the Crown, da Leah Johnson. Também lia livro gringo, não foi lançado aqui no Brasil. Eu sinto muito, gente, mas é porque eu queria muito ler esses livros há muito tempo. E You Should See Me in the Crown foca na história da Liz. A Liz, uma adolescente, tá na escola, e ela quer estudar medicina, e ela precisa de uma bolsa de estudos pra poder estudar medicina, porque, né, a faculdade é cara. Faculdade, às vezes, é muito, muito cara. Tudo lá paga. Não é que nem aqui que tem faculdade pública. Ela não consegue, por meio de um, acho que é um concurso que ela participa, só que a cidade que ela mora, que é uma cidadezinha bem pequena e tucha, tem uma longa tradição de prom, que é essa coisa dos Estados Unidos, que tem esse baile, que é um baile pra, no final do, acho que no final do ano. É uma coisa muito da cultura deles, mas não é um baile de formatura, mas é um grande baile. E a cidade dela tem toda uma coisa com esse prom, que tem a rainha e o rei do prom. E aí tem a realeza, que são as outras pessoas. Imagina aquelas festas de 15 anos, que tem, tipo, ai, a corte da menina dos 15 anos, e tem sete amigas de um lado, e sete amigos do outro. Tem todo esse negócio. E tem algumas escolas nos Estados Unidos que quem ganha rei e rainha do prom, ganha uma bolsa de estudos, ou ganha dinheiro pra pagar a faculdade. Ganha uns negócios assim. E aí a Liz, dos amigos dela, chega assim, amada, se você quer ir pra essa faculdade, a gente tem que fazer você ganhar essa porra. Vamos lá, você vai ser rainha do prom. Só que não é só chegar no baile toda bonitinha e tal. Ela tem várias tarefas que ela tem que fazer. Voluntariado. E aí tem toda essa cultura de ensino médio dos Estados Unidos, que não é tanto, né, a nossa praia, assim, não é a mesma coisa. Mas muitos conflitos dela não são necessariamente sobre isso. O grande tchan dela é que ela se sente fora dali. Ela não se encaixa em nenhum lugar. Porque ela acha que ela é negra demais, pobre demais, gay demais pra estar naquele espaço ali. E a história toda sobre ela encontrando onde pisar. Eu gostei como o livro abordou também uma coisa de amizades, assim. Tem umas dinâmicas ali de amizade que são interessantes de ver, porque eu acho que elas não são tão perfeitinhas como a gente tá acostumada em ver em muitos livros. E remetem muito mais a interações que a gente tem na vida real. Então, eu gostei muito. Eu sempre gosto quando os livros exploram camadas de amizades diferentes. Eu acho que é muito legal. Só que eu também preciso avisar que a Liz, né, é uma protagonista bissexual. Vai rolar ali um romancezinho. E vai rolar também situações de racismo, de LGBTQI-fobia. Porque a gente sabe que nem uma história toda bonitinha pra quem não é padrão genérico, né? Mas também, assim como o Felix Ever After, ela é uma história fofa. Ela é uma história cochoquinha. Ela é uma história pra você ler e você ficar tipo... Mas eu acho que são autores tipo o Casing e tipo a Lia que trabalham em... Viu? Adolescentes conseguem ser felizes também nesse mundozinho deles. Tem muitos mais problemas que a gente pensa. Tem uns buracos muito fundos pra desenvolver ali. É um período muito difícil, tá, gente? É muito hormônio. É muito problema de identidade. São muitas emoções. São muitas coisas acontecendo. Mas dá pra ter seus momentos bonitinhos ali. Principalmente adolescentes que não são dentro do padrão cis, hétero, halo, branco. Enfim. Também gostei muito de ler Just Mia Crown. Eu lia ela... Eu lia esse livro e eu ficava assim com um sorriso. Tipo... Tô tão feliz de estar lendo esse livro. Foram dois ótimos dias de começar o meu mês de leituras. Como eu li esses dois livros em audiolivro, eu queria quebrar um pouquinho. E uma próxima leitura foi um e-book. E eu li Mesmo que eu vá embora da Letícia Dias. Também tava na minha lista de leituras que eu tinha programado pra esse mês. E nesse livro a gente tem duas protagonistas. Elas só se conhecem pela internet. Mas um dia uma delas vai visitar a cidade da outra porque tem um evento... Acho que é um simpósio? Uma conferência? Sabe coisa de faculdade? Que é tipo um monte de palestra e um monte de coisa acontecendo e a gente vai pra cidades do interior da vida pra poder participar disso? Pois é. É esse tipo de circuito de palestra. Temos ali um romancezinho que fica num... Putz, mas não sei. Será? Mas não vou falar tal coisa. Não vou fazer tal coisa, né? Porque eu não sei. Não posso falar que eu entendo exatamente o que é essa vivência. Então cala minha boca. Mas... Eu gostei da história. Eu só queria que ela fosse um pouco mais longa. Eu queria que a gente tivesse mais tempo pra desenvolver. Não sei se começasse antes, sabe? Tipo, já vendo as conversas delas antes de elas se encontrarem. Ou talvez um epílogo do que acontece depois. Mas é isso. É um conto. A proposta é ser realmente curtinho. Eu senti falta de um pouquinho de desenvolvimento mais assim, pro meu gosto. Completamente pessoal. tá? Mas foi suficiente pra me deixar curiosa pros outros trabalhos que a Letícia colocar por aí. Então o próximo livro ou o conto que ela colocar no mundo eu provavelmente vou estar lendo. Já que eu fui pros contos, né? Vamos aqui. Vamos aproveitar. Peguei outro conto que estava parado no meu leitor digital e eu li Se Tudo Der Errado Amanhã do Jonathan Marques. Mais conhecido na internet como o John Cito. Eu gosto muito do trabalho do John Cito de Oseias. É um quadrinho ótimo. Tem um dele. Tá aqui em algum lugar. Tem o volume 1 de Oseias aqui, mas ele tá recorrente no Tapas também. Vou deixar o link onde vocês podem acompanhar esse quadrinho que é na descrição desse vídeo. E se tudo der errado amanhã se passa no mesmo universo que é essa São Paulo mágica com lobisomens e criaturas. É uma bela de uma fantasia urbana bem... bem fantasia urbana assim, sabe? Bem gay e bem jovem também. E aqui nessa história o protagonista é o Rubens que virou lobisomem não faz tanto tempo assim. Na verdade ele foi transformado sem querer em lobisomem e que quando isso aconteceu a família dele se afastou completamente ele foi meio que exilado da família. Ele estuda na escola de... Como é que é? A escola de magia de São Paulo? Alguma coisa do tipo. Enfim, e aí quando tá chegando a época do Natal, né? Tá todo mundo ali ah, pô, Natal, família, não sei o quê. O amigo dele que é o Omar tenta convencer ele a tentar se aproximar de alguém da família e ele tem que se aproximar da irmã que também estuda na escola. Só que acontece um grande incidente em fogo e coisas acontecendo. Também é uma história... Não dá pra falar muita coisa porque também é uma história muito curtinha. Só que nessa eu já senti que tipo, não, tudo bem. A história começou ao meio, fim e tal. Foi mais redonda assim pra mim. Mas também eu posso ter ficado muito movida pelo universo mágico de coisa que eu gostei muito. Eu quero muito tipo, um livro 350 páginas 400 páginas desse universo pelo amor de Deus não sei tu me dar esse livro. Tem outra história dele que se chama Toda Magia que eu acredito que também tá dentro desse universo. Não tenho certeza, tá gente? Não confia em mim. Eu sou péssima de lembrar informação se não tiver anotado no meu roteiro. Mas também é um conto e eu fico, não, tudo bem. Eu vou ler quantos contos você quiser, mas me dá o livro. Gostei muito também de se tudo der errado amanhã. Tô ansiosa pra ler Toda Magia e todos os links e informações desses autores e livros que eu tô comentando aqui vão estar todos na descrição se vocês quiserem conhecer. E a próxima leitura que eu tenho pra mostrar pra vocês é Clap When You Land da Elizabeth Acevedo. Gente, sabe? Elizabeth Acevedo autora de A Poeta X ela não tem pena dos nossos corações porque o que acontece não tem como essa mulher escrever bem desse jeito. Sabe? Como é que pode? Em Clap When You Land a gente tem a história de duas irmãs a Yahaira e a Camino. A Yahaira mora em Nova York e a Camina mora na República Dominicana e as duas são filhas do mesmo pai de mães diferentes. E aí durante a maior parte do ano o pai passa com a Yahaira lá em Nova York trabalhando e durante um certo período no verão ele vai visitar a Camino lá na República Dominicana e a história começa com um ponto de vista da Camino elas vão meio que alternando os dois pontos de vista e ela tá indo buscar o pai no aeroporto ele nem sabe o que ela tá indo buscar mas ele tá chegando e aí vão lá fazer surpresa. Quando ela chega no aeroporto ela começa a ver as televisões tudo avisando que teve um acidente. O avião onde o pai da Yahaira e da Camino tava caiu no mar e simplesmente não tem sobreviventes. Com isso com toda essa tragédia e esse acidente que aconteceu elas começam de alguma forma elas entendem que a uma a outra existem elas não sabiam que elas existiam e aí começa a desenvolver a história com isso e é muito interessante e é muito bem feito como que a autora vai mostrando a perspectiva de uma e a perspectiva de outra. As duas são muito conectadas com o pai tem um relacionamento muito próximo com ele mas tem muita diferença de uma pra outra sabe? Tem muitos aspectos da vida e o que que o pai significa na vida de cada uma que são muito diferentes pelo espaço que elas habitam pela história delas pelo tempo que eles passam juntos pelo que que o pai ensinou ou não ensinou pra uma pra outra o que é interessante esse livro ele é todo esse inverso e na segunda parte do livro não tem mais dizendo tipo o caminho e aí tem o capítulo dela e a Hayra o capítulo dela simplesmente vão trocando os pontos de vista só que você já conhece tão bem as personagens que você consegue entender muito bem quem é quem a Elisabeth Acevedo consegue muito bem definir a voz de cada uma pra que quando chega metade do livro ainda nem é tipo só lá no finalzinho você já sabe quem é quem você já sabe qual é a personalidade de cada uma e como que uma age nossa é muito legal essa história eu preciso dizer que assim não é o meu favorito da Elisabeth Acevedo mas só não é porque assim Poeta X é um absurdo tipo é um absurdo com o quão bom que é essa história e eu tenho um carinho muito grande por With The Fire On High que é outro livro que ainda não foi lançado aqui no Brasil que trata muito sobre comida e eu sou muito babaca por livros de comida sabe eu comentei isso no meu vlog da semana onde eu tava lendo esse livro eu gosto muito de livros que retratam comida e tipo quadrinhos com comida que aí tem várias ilustrações e aí eu fico ai que coisa mais linda então eu gostei muito de With The Fire On High esse também eu acho que é muito bom eu quero muito lê-lo em físico sabe na versão física porque eu ouvi o audiolivro que é com a narração da Elisabeth Acevedo e ó impecável Poeta X a narração também é dela mas eu queria ver em verso porque em alguns momentos enquanto eu tava lendo com o audiolivro eu percebia tipo uma estrutura eu percebia uns detalhezinhos de como que tava organizado de como que eu imaginei que tava organizado o texto e eu acho que ia ser muito legal de ver isso também então quando o Lola deixar talvez eu procure a versão física dele né porque ou então alguém podia publicar aqui no Brasil fica mais fácil mas né fazer o que todos esses livros que eu falei são de autores LGBTQIA+, e também autores não brancos né porque a gente não precisa ser só uma coisa tá gente não precisa ser só LGBTQIA+, ou só não branco tá existe uma coisa de recorte e lembrando que né a gente lê autores LGBTQIA+, e autores não brancos ao longo do ano inteiro tá não precisa esperar junho não precisa esperar abril não precisa esperar novembro não precisa esperar nenhum mês específico e essas foram as minhas leituras de junho eu quero saber agora de vocês aqui nos comentários como que foi o seu mês de leituras em junho se foi um mês bom se não foi deixa o comentário aqui embaixo e se você gostou desse vídeo considere se inscrever aqui no canal porque eu tô sempre falando de outras novas leituras muito obrigada por assistirem e eu vejo vocês no próximo tchau